Nós estamos aqui agora na rua Parnaíba, uma das ruas mais movimentadas também aqui do bairro Cidade Alta pra mostrar pra vocês que estão em casa acompanhando aqui a nossa programação que o Contran construiu alguns quebramolas ainda faltam alguns a serem construídos, mas já começaram após várias reclamações e reivindicações da população pra que fosse construído, pra que fosse feito alguma coisa pois aqui já foi registrado vários acidentes, acidentes fatais outros acidentes que deixaram sequelas e devido a isso, devido aos veículos passarem aqui em alta velocidade a população reivindicou, reclamou, buscou e agora o Contran está construindo os quebramolas com o objetivo de diminuir os acidentes e também a velocidade dos veículos A Coordenadoria Municipal de Trânsito, Contran, já havia colocado as placas sinalizando que seria construído as lombadas com o objetivo de deixar ciente os condutores sobre a redução de velocidade agora as lombadas foram construídas As lombadas foram implantadas para diminuir a velocidade dos condutores infratores condutores imprudentes e com as implantações das mesmas teremos o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro para os condutores que ali circulam Agora com as lombadas construídas Valdinei faz um apelo para a população Colaborem com a segurança no trânsito que transitam com mais atenção e respeitam a legislação de trânsito pois assim teremos um trânsito mais seguro com menor índice de acidentes Para se construir um quebramolas ou lombada como muitos conhecem é preciso ter uma avaliação segundo o diretor As lombadas ao ser requerida por qualquer cidadão a Contran é feito um levantamento no local para ver a viabilidade se realmente é preciso ou não é feito esse estudo técnico aí sim a rede trabalha para poder implantar a mesma Nós estamos aqui em uma das principais avenidas do município de Rolim de Moura onde o movimento é constante o movimento é o dia todo e os veículos aqui passam em alta velocidade mas agora o Contran construiu alguns quebramolas lombadas ou lombadas como muitas pessoas conhecem com o objetivo de diminuir os números de acidentes nesta avenida aqui que é a avenida 25 de agosto como vocês podem acompanhar nas imagens realmente o movimento aqui é constante não para mas devido não ter quebramolas eles passavam por aqui em alta velocidade a partir de agora eles terão que respeitar as lombadas que foram construídas implantamos também em decorrência do excesso de velocidade dos condutores né inclusive com vítimas fatais nos locais supracitados então o objetivo das mesmas é diminuir a velocidade e proporcionar um trânsito mais seguro para todos que ali circulam